Eu queria fazer um exame pra ver se eu tô mesmo grávida. Ótimo. Ótimo, Cláudia. Vamos lá. Quando é que foi sua última menstruação? Eu não sei, doutor. É que tá o problema. Com essa loucura toda que tá a minha vida, acabei perdendo as contas. Tudo bem, não tem problema, não. Já que existe uma desconfiança, nós vamos pedir um exame de sangue. O beta-HCG, tá bem? Tá bem. Vem rápido? Hoje mesmo. Vamos lá, vai. Vamos virar sangue. Você não vai fazer desse boneco pra vender? Acho que não. Ele é um brinquedo meu, eu desenhei, ajudei a construir. Você tá caidaço, hein, Lucas? O que foi? A Cláudia esteve aqui. Me viu com a Irene. E daí? Vocês não estão separados? É, mas depois ela ficou muito agressiva, ficou estranha. Ela tá sofrendo muito por causa do babaca do ex-marido dela, que tá querendo a posse da filha. Pô, que barra, hein, Dom? Ela não te viu com a outra, deve ter ficado pressionada. É por que você não dá uma força? Vai conversar com ela, faz uma visita. Oi? Pegue-se aí. Pega a bola! Pegue-se aí! Pegue a bola! Pegue-se! Pegue-se! E a bola! Pegue-se aí! Ouça! Joga! Pega a bola! Oi, oi, cês querem uma ajuda do Joe? Claro. Olha só, olha só, senhor Jaco. Caramba, tio Zé, o malandro ali joga um bolão. Olha a criança, toda de boca aberta, toda de mirada. Uxa, cara, me ensina a jogar assim? Toma a bola aí, camarada. Cê joga bem, hein? Não, assim, foi sorte. Sorte? Só isso não passei. Ô, malandro, onde é que cê aprendeu a jogar um bolão desse, hein? Nossa! Aprendi nada, jogava lá na rua. Seu Jacomo é muito modesto. Senhor verdadeiro artista de bola. Pra que tipo o senhor torce? Pra nenhum. Eu nem gosto mais de futebol. Eu só joguei ali com as crianças porque eu tava com saudades. Saudades de bola? Das crianças. Então, saúde! Saúde! Chega. Chega de trabalho por hoje. Tô muito cansado. Ai, faz tanto tempo que a gente não sai pra namorar. Também, a fábrica absorve muito a gente. Hoje eu quero ficar com você. Quer jantar na casa? Não, eu quero preparar aquele omelete cheio de orégano. Que você gosta. E tá aquela salsichinha com molho de tomate. Quer? Quer. Vambora? Vamos. Hoje foi cansativo demais, né? Não, não, não. Não vai sentando, não. Manda que você me prometeu um omelete com orégano. Tô esperando. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Jorge, o que é que é isso? Ué, parece um colar. De que é isso, Cora? O resultado chegou? Chegou sim, Claudia. Você está mesmo grávida. O que vai ser de mim agora? Doutor, pelo amor de Deus, o que vai ser dessa criança? O que eu faço? Não, não é possível. Não. Você quer contar para o Lucas ou prefere que eu conte? Não. Mas, Cláudia, o Lucas é o pai. Não. Ele não pode saber. O Lucas não pode saber, nem ninguém pode saber. Não, o senhor não vai contar para ninguém, me prometa, doutor, por favor. Tá bem. Calma. Olha aqui, Cláudia, você não se preocupe não, porque eu vou respeitar a sua vontade. O resultado. Cláudia. Cláudia. Cláudia.